Álbum de figurinhas de 10, 100 ou 1000 reais Cada um de nós vai sortear um dos 3 álbuns e o objetivo é simples Completar o álbum primeiro que todo mundo O álbum de 10 reais é o álbum broxurão, é aquele álbum que é capa mole, sabe? Quando você abre e já começa colando figurinha já na primeira página Por ser 10 reais, não acompanha nenhuma figurinha O álbum de 100 reais já é o álbum capa dura O álbum tem uma capa dura, tem uma contra capa E pra ajudar na missão, o álbum ainda vem com 10 pacotinhos Já o álbum de mil reais, como vocês podem ver, vem numa caixa muito mais bonita É um álbum edição especial limitada Ou seja, só tem 6.805 unidades impressas em todo o Brasil E de quebra ainda vem com 150 pacotinhos pra ajudar a completar o álbum Vamos começar então sorteando pra ver quem vai ficar com cada álbum Lembrando que o valor vai influenciar ajudar a completar, viu Brenner? 10 reais Porque eu acho que na verdade cortou, era pra ter mais uns 2 era aqui, entendeu? Só lamento, Brenner O álbum que eu vou tentar completar vai ser simplesmente o álbum de 100 reais A minha tarefa não vai ser tão fácil quanto a de mil Mas pelo menos eu tô melhor que o Brenner O que sobrou pra mim foi o álbum de mil reais Já é meio caminho andado porque tem muita figurinha Lembrando que quem conseguir completar o seu álbum primeiro Vence o desafio e ganha o prêmio de mil reais Não vale tirar dinheiro do próprio bolso pra comprar a figurinha E que o desafio começa em 3, 2, 1 e valendo! Unbox do meu álbum de ouro galera Sim, exatamente, olha só que coisa bonita Eu acho muito, muito da hora mesmo essa caixa Porque se liga, se vocês repararem nos detalhes fora O tanto de figurinha que vem aqui Ou seja, vai ser muito mais fácil de completar Aqui dentro é um estádio, olha só como vocês podem ver E é cheio de pessoinhas aqui Isso aqui é muito legal a decoração E além de tudo isso galera Se eu não conseguir completar com essas 700 figurinhas que eu tenho aqui Eu ainda ganhei um QR Code que eu posso entrar no site E poder conseguir mais 50 figurinhas totalmente de graça E sinceramente galera Eu duvido muito que eu não vou conseguir completar o álbum Com mais de 700 figurinhas aqui rapaziada Então vamos começar a abrir aqui E seja o que Deus quiser Me dê a simples Eu vou abrir esses pacotinhos Vou ver quais figurinhas tem aqui E depois eu vou tentar trocar minhas figurinhas Mas de forma que eu consiga mais ainda Sei lá, vou pegar uma brilhante que eu possa tirar E vou trocar por 5 figurinhas por exemplo Porque só com 10 pacotinhos eu jamais vou completar um álbum Vamos lá, deixa eu ver Pra minha estratégia funcionar Eu vou precisar de tirar alguma brilhante mano Ou alguma figurinha especial Uh, papai Duas brilhantes em um pacotinho só É disso que eu tô falando Uh, brilhante papai Esse aqui é o meu último pacotinho Tomara que venha alguma coisa muito boa Porque o destino desse desafio pode estar aqui dentro Por favor, vem coisa boa Vem coisa boa Por favor, vem co... Pera, é isso mesmo que eu tô vendo na câmera? Uma Legend Tem um total de 100 figurinhas Pra completar o álbum eu preciso de mais de 600 Então com essas minhas figurinhas eu preciso multiplicar elas Pra chegar pelo menos perto desse número E aí depois eu vou de fato pras trocas decisivas Do que eu preciso e do que eu não preciso Pra de fato completar o álbum É rapaziada, ó, seguinte Aqui aparentemente é um lugar que até é cheio, tá ligado? Oh, meu Deus Mentira Quanto é aqui? Um, dois, quatro Mano, quatro reais Acabei de achar na rua Não, tô acreditando isso não, velho Eu tava pensando em só pedir dinheiro, tá ligado? Pedir pra alguém, sei lá Às vezes alguém com uma alma caridosa Poderia me ajudar Só que tipo assim, querendo ou não Com esse dinheiro eu posso fazer mais Ao invés de pedir Eu posso vender alguma coisa Então eu posso fazer o seguinte Eu vou na loja ali dentro Compro um pacotinho, né? De bala, de alguma coisa E posso revender, entendeu? Revender as balas um pouco mais caras Às vezes, não sei Posso dar um jeito de empreender agora nessas balas Não sei, mano Não vou Não sei se eu vendo no Sinal Ou se eu vendo pra pessoas na rua aleatória, tá ligado? Tá, vamos lá Vamos entrar lá Vamos ver se a gente consegue comprar esse pacote Bom que eu tô do lado de uma loja E agora a minha missão É achar aqui um pacote de bala Que dê com quatro reais, entendeu? Porque eu achei quatro reais na rua Se eu conseguir um pacote de bala Que eu consigo vender Eu consigo fazer mais dinheiro E olha só Eu encontrei uma aqui que é quatro reais, tá vendo? Eu acho que dá pra eu vender esse pacote Às vezes, sei lá Vendo cada uma por um real e tudo mais Eu acho que eu vou conseguir fazer uma boa grana Com esse pacotinho Galera, já acabei de abrir todas as nossas figurinhas Sobraram esses quatro montes aqui Já cheguei até a separar, galera Algumas Eu vou dar mais uma olhadinha aqui Se eu consigo separar mais alguma coisa E eu já tô querendo colar, galera Torçam por mim Comenta aqui Team BL Vamos que vamos Com o nosso álbum dourado E meu Deus, mano Tô muito ansioso Galera, vem um shopping aqui perto da minha casa Aonde tem vários pontos de troca de figurinha E eu vou postar nos grupos de troca aqui do shopping também A minha figurinha do Neymar, mano Porque às vezes Eu consigo achar um comprador mais rápido pra ela O que vai me ajudar muito Nessa meta de completar o meu álbum de cem reais Mais rápido que todo mundo Bom, ninguém quer comprar um Neymar, não? Depende Depende do valor Quanto você paga? Nesse aqui, ó Deixa eu te mostrar Esse aqui Não, só tem dentro Se alguém quiser comprar, a gente negou quantas figurinhas? Muita figurinha é bom Deixa eu ver Deixa eu ver Isso tudo? Isso tudo Eu tô precisando completar meu álbum Mesmo dessa parte Tem seu bolo? Tenho bolo Ai, gente Tá tentador Tá tentador Tem gente aqui no estande de troca me oferecendo cem reais Um bolo de trocas O que você tá fazendo aqui, Nicolas? Mano, me falaram ali embaixo que tinha um maluco vendendo um Neymar É aqui? É você? Então, eu acho que só Eu tô fazendo uma disputa com meus amigos De quem acha a melhor figurinha A mais braba de todos E o Neymar Lerino, você sabe que é pesado E é o top do top, velho Ó Quanto você me vende? Ó, me ofereceram aqui cem reais Me ofereceram um bolo de figurinha Se você oferecer mais, você é merda Cem, cem Cem reais? Cem, cem Mas cem já me ofereceram Duzentos Duzentos e tudo que eu tenho A figurinha tá aqui Duzentos reais pra mim Negócio fechado? Deixado Negócio fechado Você não sabe o nível que você me salvou, mano E você me salvou Vou agora comprar tudo em figurinha Porque agora, mano, ó Meu álbum vai sair do lugar Agora eu vou começar a completar esse negócio Rapaziada, consegui uma grana muito boa, mano Consegui vender o saco inteiro de bala Bastante dinheiro Eu acho que já dá pra comprar bastante figurinha Vambora? Vamos lá, vamos comprar esses negócios logo Olha só, rapaziada A loja aqui é a loja da Panini, mano Já é a loja pra comprar os álbuns As figurinhas, na verdade, né? Vamos comprar aqui então Consegui comprar cinco pacotinhos, mano Vamos ver se vai dar pra completar já o álbum, né? Porque eu não consegui completar um álbum ainda Então, vamos lá Vamos primeiro abrir a figurinha Pra ver o que que veio pra gente aqui, ó Vamos abrir essa aqui Aqui a gente já conseguiu essas figurinhas, ó Ahn... Nenhuma de ouro? Não, nenhuma de ouro Olha só, essa aqui tava de costas Mas também não é de ouro Então, enfim, não tem problema Já são algumas figurinhas Tô vendo um douradinho aqui Vamos ver o que que é, ó Tem aqui Uma bandeira Ahn... Ahn... É a seleção da Itália de 1982, olha Aqui nós temos outras Que também não tem nenhuma lendária E nesse último pacotinho Vamos ver o que que tem aqui pra gente Ahn... Olha, um estádio Um estádio de futebol Já vamos colar aqui minhas figurinhas E vamos ver o que que a gente já vai conseguir, entendeu? Gente, consegui completar quase todo o álbum Vocês não têm ideia como é que o álbum tá muito da hora Ele tá lá embaixo Só que eu quero aproveitar, galera Porque faltam algumas figurinhas Faltam, tipo assim, umas seis figurinhas pra poder completar Porque também tem essas repetidinhas aqui Que dá pra poder trocar Principalmente as douradas Que valem até mais Eu posso trocar por mais jogadores E eu percebi que a Luísa também tá aqui Fazendo coleção das figurinhas, né, Lulu? Eu tô vendo aqui minhas repetidas agora É mesmo? Aham Luísa, separei três aqui que eu quero, ó Toma, inclusive Ah, eu também, aqui, ó Três que eu quero Pode ser? Uma brilhante, duas normais Ótimo, perfeito Essa aqui são as duas repetidas Ah, pera, deixa eu pegar Não, essas são as duas Essas são as minhas novas Essas aqui, aí, obrigado Negócio fechado? Negócio fechado, Biel Tá, valeu Valeu, eba Eu acho que eu vou conseguir completar antes do tempo Mano, foi muita sorte Neymar vendido Agora, ó Tô indo ali no stand onde vende figurinha Pra ver se eu consigo comprar umas figurinhas Pra começar, de fato, a completar o meu álbum Porque até agora eu não colei nenhuma figurinha Tô realmente com medo do Biel completar o álbum Primeiro do que eu Tomara que dentro desse pacotinho Esteja mais uma figurinha lendária Pra gente conseguir vender e ter mais figurinhas depois, hein Obrigado, moça Agora tá andando o trem, galera Agora tá andando o trem Vou abrir os pacotinhos dentro do carro mesmo Não vou nem esperar chegar em casa Porque eu não quero perder tempo, mano Podia muito vir outra Legend, mano Nada Mas pelo menos agora eu já tenho muita figurinha pra colar Brilhosa, tá? Acabei de tirar o Messi, galera Lionel Messi, papai Já tá no meu álbum também No mesmo pacotinho Eu tirei duas brilhantes e uma Legend Mano, o trem tá querendo Vou até mandar mensagem pro Nicolas Caso ele quer comprar essa outra Legend aqui também Vamos já colar o primeiro aqui, ó Que é simplesmente o Messi, mano O Messi já está colado no nosso álbum Vamos continuar Tem outro aqui da Argentina também, ó Leandro Paredes Vamos colar ele também, né? Aproveitar que a gente já tá aqui na Argentina Ele é camisa 13, eu acho, ó Vamos colar ele aqui, ó Abre todas as minhas figurinhas E além daquelas que eu já abri Que foram as figurinhas que vieram com o meu álbum Eu tenho agora esse bolinho todo de figurinhas pra colar E, ó, além de tudo Consegui mais duas Legends São Legends Bordeaux, né? Não é nenhum jogador, tipo, do Brasil Mas já deve ter algum valor pra eu conseguir vender E comprar mais figurinha ainda Pra eu não perder tempo Eu vou voltar pra casa Vou tentar colar isso tudo aqui E vamos torcer pra nem o Biel E nem o Brenner Terem conseguido completar esse álbum ainda Acabei de colar as figurinhas E, mano, fiquei com muita repetida, velho Isso aqui tudo são as minhas repetidas E, olha, eu achei que eu ia avançar mais no álbum Mas não Tem algumas páginas que tem mais figurinhas assim Algumas páginas nem figurinha tem, mano Olha isso Vou começar a mandar umas mensagens agora Pra ver se eu consigo vender as duas Legends que eu tirei Pra ver se eu consigo levantar mais dinheiro Gente, acabei de achar mais uma pessoa Que tá colecionando aqui o nosso álbum de figurinha É o Thiago Thiagão, é o seguinte Eu tenho algumas repetidas aqui Eu tenho certeza que você tem algumas repetidas também E é o seguinte Eu só preciso de três Três figurinhas pra poder completar o álbum E eu queria ver Nossa, você tem um bolão, velho É, tô ainda nessa luta também De completar o álbum Qual que você precisa? Eu preciso, tipo Deixa eu dar uma olhadinha na realidade Deixa eu olhar Porque, tipo, falta México, Japão Algumas aqui E você tem muita figurinha Ai, tem o Rafinha O Rafinha tava faltando pra mim O Rafinha Deixa eu separar ele aqui Ai, eu achei do Japão Eu achei Eu acho que era essa aqui, ó É a quatro, é isso mesmo Tava faltando essa É o Arrascaeta Era esse mesmo Ai Nossa Eu completei Eu completei Calma Eu preciso correr Tiago, por favor, por favor Olha, olha só Eu só preciso dessas três figurinhas Por favor Eu só preciso delas todas Essas aqui são todas repetidas? São todas repetidas Então eu troco só essas três Na condição de ficar com todas essas Todas? Eu vou ficar com todas? Mas pra que você precisa dessas? São repetidas? É, de fato Realmente Tá Negócio fechado Tá, toma as suas aqui Mas essas três vão ficar comigo Tá Completei Agora é só abrir as páginas que estão faltando E terminar de colar Mas olha só, galera Eu já completei Muita Muita coisa mesmo E vários times Já estão completos Do nosso álbum de mil reais Última figurinha Acabei Finalmente Acabei E o Brasil ficou Muito completo Ficou muito da hora É isso, gente Pelo visto Eu e o Brenner falhamos na missão E o Biel Que tirou o álbum de mil reais Consegui completar Mas chegou o momento Da gente conferir Eu vou confessar que Sem grana Não deu pra fazer muita coisa, tá? Não deu pra completar Nada De time nenhum Deu pra completar, tá ligado? Se eu tivesse ficado mais tempo Às vezes eu conseguia Mas no tempo que eu tive Eu não consegui Completar meu álbum No meu caso Eu também não consegui Mas meu álbum Tá um pouco mais recheado Do que o do Brenner, né? Você vê que tem algumas páginas Aqui que já tem cinco Seis jogadores Também tenho páginas Sem ninguém Mas a grosso modo Quase todas as páginas Eu tenho pelo menos Três, quatro jogadores Colados Ao contrário dos meus colegas Eu consegui completar Todo meu álbum De mil reais Meu álbum dourado Completinho Demorei bastante Pra poder colar as figurinhas Mas deu tempo E inclusive O Brasil está completo Até mesmo Com o Neymar E Naldão, por favor Meu Pix Você já sabe Entendeu? É só meu telefone Então, por favor Mande-me O Biel tem razão Enquanto eu faço o Pix Eu queria falar pra vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal E se inscreverem também No canal do Brim e do Biel Que participaram desse vídeo E pronto Caiu aí, Biel Já estou aqui É isso, gente Até o próximo vídeo Valeu Falou E... PAP Tchau